Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula, uma aula que é uma aula show, a nossa aula de matemática de número 15, para você estudante, para você querido estudante, para você querida estudante do oitavo ano, tá bom? Belezinha? Bom, preciso fazer aquele momento de apresentação, você já me conhece, na verdade, eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, olha só que bacana, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, belezinha? Bom, e para complementar a minha apresentação, preciso aqui apontar algumas características minhas, a minha cor da pele, por exemplo, branca, cabelos pretos, estou vestido com uma camisa branca e, por cima, um jaleco também branco e, atrás de mim, o cartaz da nossa Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, a nossa queridíssima princesa do sertão, tá bom? Belezinha? Bom, e o que é que a gente vai aprender nessa aula? Bom, nessa aula a gente vai falar sobre triângulos, essa importante figura geométrica plana e que está presente em muitos e muitos, muitos, muitos objetos do nosso dia a dia. E o que é que a gente vai ver sobre triângulo? A gente vai falar sobre a condição de existência de um triângulo. E o que é isso, professor? Calma, fica tranquilo, fica de boa, porque a gente vai entender isso mesmo. Agora, mudando essa tela aqui, tá? A gente vai para o nosso quadro virtual, que é onde a matemágica acontece. Olha só, já já vai aparecer aí para você. A outra tela está aí, veja só. Olha só essas informações aqui sobre triângulos, que em outra aula, a gente já teve aulas antes, anteriores a essa, a gente já teve a oportunidade de falar dessas coisas sobre o triângulo, como, por exemplo, o triângulo, ele é a figura geométrica plana mais rígida de todas, né? E é por isso, é por isso que ele é muito usado, por exemplo, em construções arquitetônicas, em prédios, em casas comuns, casas como a minha, como a sua, por conta dessa rigidez, né? Porque o triângulo é essa figura geométrica plana bem forte, né? E dá trabalho de mexer nas estruturas dela, certo? Bom, e por isso eles são muito, muito, muitíssimo importantes para nós, em situações do nosso mundo real, certo? E aí, lembrando, né, rapidinho, o que é triângulo. O triângulo, você já sabe, é aquela figurazinha geométrica, né? Ou polígono, que tem três vértices, três pontinhos, né? A gente liga esses três pontinhos, vira um triângulo. Quando a gente liga esses três pontinhos, vai ter ali os lados do triângulo, e dentro do triângulo a gente tem as aberturazinhas, né? Essas aberturazinhas são os ângulos internos. Valeu? Massa? Bacana? Mas, 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 vamos mudar aqui a tela rapidinho, né? Porque agora é que a gente vai chegar onde a gente quer na nossa aula, certo? Você sabia que existe uma condição para que seja possível a gente construir triângulos? Como assim, professor? Bom, a gente não pode sair por aí construindo triângulos aleatoriamente, né? Tem uma condição, tem uma coisinha que faz com que triângulo seja triângulo, com que triângulo possa ser construído, certo? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer experimentando isso, tá bom? Então, eu te convido a você a experimentar comigo, né? Essa condição, o que é que faz com que triângulo seja triângulo, o que é que faz, né? Com que seja possível eu construir um triângulo. E aí, eu vou trazer duas situações para você aqui agora. Desse lado aqui, olha só, vou pegar uma canetinha só para você ver. Tem uma sugestão aqui de três medidas, essas três medidas vão, né? Ou podem ser três medidas dos lados de um triângulo. E do outro lado aqui, também tem uma outra sugestão, né? Para medidas de lados de triângulos. Mas, a gente vai analisar uma de cada vez, certo? Para construir e ver se, de fato, essas medidas que estão aí, será que essas medidas que estão aí faz com que nasçam delas um triângulo? Bom, então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma malhazinha aqui na tela, só para a gente conseguir fazer esses triângulos bonitinhos, tá bom? Então, nesse primeiro caso aqui, ó, vamos tentar construir, se for possível, um triângulo onde um lado meça três, o outro meça quatro, e o outro meça cinco. Vamos tentar fazer, né? Se a gente conseguir fazer, isso, de fato, vai ser um triângulo. Então, vem comigo, olha só, vou pegar aqui algumas ferramentazinhas para a gente construir. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar aqui um, dois, três. Esse lado vai medir três, tá? Três quadradinhos, esse lado vai medir três. Esse aqui eu vou pegar medindo quatro. Um, dois, três, quatro. Esse lado vai ser o lado com medida quatro. E agora eu vou ligar esse ponto aqui, ó, esses dois pontos, certo? E aí a gente fez um triângulo. Mas, será que a gente fez mesmo um triângulo onde os lados tenham medidas três, quatro e cinco? Aí, o que é que a gente faz? Vamos medir para ver se realmente é o que a gente quer. Então, vamos medir esse lado. Ó, apareceu um três. É esse ladozinho aqui com medida três. Ó, apareceu um quatro. É esse lado com medida quatro. E vamos ver se esse vai dar cinco. Ó, deu cinco. Bacana, hein? Então, a gente, com essas medidas, a gente conseguiu construir um triângulo, certo? Certo? Tranquilo? Bom, beleza. Agora, vamos tentar construir o outro aqui do lado. Vamos ver se dá para fazer um triângulo onde um lado tem a medida quatro, o outro medida cinco e o outro medida nove. Vamos ver se dá para fazer isso, certo? Então, vamos lá. Bom, eu vou querer esse daqui medindo quatro. Um, dois, três, quatro. Esse vai medir quatro. Eu vou tentar fazer esse aqui medindo nove. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pronto. Já tenho aí dois lados. Já consegui fazer dois lados. Um com medida quatro, esse vai ter medida quatro. Esse vai ter medida nove. A minha pergunta para você, e você vai pensar um pouquinho agora, está faltando o lado que mede cinco. Será que se a gente ligar esse ponto O com esse ponto Q, será que esse lado vai ter uma medida cinco? E aí eu gostaria que você pensasse e respondesse isso para você mesmo. Veja só o tamanho de uma medida cinco. Ó, esse lado aqui, ó, que veio do ponto L até o ponto N, mede cinco. Será que esse pedacinho aqui encaixa desse lado para ligar esses pontos? Você já percebe visualmente com seus olhinhos que não, né? Não dá para fazer ali uma medida cinco. Não dá para fazer, tá? Então, o que é que a gente consegue perceber? Que nesse caso aqui, ó, essas medidas quatro, cinco e nove são medidas que não constroem um triângulo. Não constroem, tá? Beleza, até aí tudo bem? Será que você entendeu? No primeiro caso, a gente conseguiu construir o triângulo com as medidas três, quatro e cinco. No segundo caso, a gente não conseguiu construir um triângulo com medidas quatro, cinco e nove. Por que, professor? Por que que o segundo caso a gente não conseguiu fazer? Porque, como eu disse, para a gente construir um triângulo, existe uma condição. O que é que isso significa? O triângulo só vai ser construído se acontecer alguma coisa. E tem que acontecer o quê? Agora eu vou te convidar para a gente fazer umas pontinhas aqui, ó. Já posso até tirar essa malha para deixar a tela mais bacana. Prontinho. Então, para esse triângulo de lado três, quatro e cinco, observe comigo o seguinte. Se eu fizer o lado que mede quatro menos o lado que mede três, quatro menos três dá um. O um é um número menor do que esse lado que sobrou aqui, ó. Eu usei para fazer a conta o quatro e o três, uma conta de menos. Deu um e sobrou o lado que mede cinco. O número um é menor do que o cinco. Concorda comigo? Belezinha. Mas, ao invés de fazer uma conta de menos entre o quatro e o três, eu vou fazer agora uma conta de mais. Quatro mais três é igual a sete. Ainda está sobrando o lado cinco. Com certeza você concorda comigo que sete é maior do que cinco. Beleza? Eu vou deixar escrito essas coisas na tela. Olha só. Vou deixar escrito aqui. E depois a gente analisa coisa por coisa, para entender. Belezinha. Agora vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vou fazer de novo outras continhas. Eu vou pegar o lado que mede cinco e fazer menos o lado que mede três. Cinco menos três dá dois. Quem é que sobrou se eu usei o cinco? Se eu usei o três, sobrou o quatro. Aí eu te pergunto, dois é menor do que quatro? Com certeza sim. Só que ao invés de fazer a continha de menos, eu vou fazer a continha de mais com os mesmos lados que eu escolhi. O lado cinco e o lado três. Cinco mais três é igual a oito. Concorda? Oito é maior do que o quatro que sobrou? Com certeza é maior. Tranquilo, tranquilo e tranquilo. A gente só vai deixar escrito aqui, registrado, para que a gente consiga ver e entender. Bom, a última continha, a última continha para esse triângulo. Vamos fazer agora o lado que mede cinco menos o lado que mede quatro. Cinco menos quatro, você já sabe que dá um. Fiz a continha de menos, vou fazer a continha de mais com os mesmos números que eu peguei. Cinco mais quatro dá nove. Todo mundo concorda. Veja que no cinco menos quatro deu igual a um. Um é menor do que três que sobrou. Cinco mais quatro é igual a nove. Nove é maior do que três que sobrou. Belezinha. Massa, 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 massa. Chegou o momento de registrar. Isso é rapidinho. Olha só. Às vezes eu olho para baixo para conseguir ver, para conseguir digitar. Tá bom? Beleza. Massa perfeita. Agora, veja que isso que eu fiz, isso aqui que eu fiz, foi com as medidas que conseguiu construir um triângulo. Eu vou tentar fazer a mesma coisa com as medidas que não construíram um triângulo. E aí você vai perceber a diferença. Olha só. Vem comigo. Peguei o lado cinco e vou fazer menos o lado quatro. Cinco menos quatro dá um. Se eu escolhi o cinco e o quatro, sobrou nove. O um é menor do que nove? Com certeza um é menor do que nove. Um é menor do que nove. Mas agora vai dar um probleminha aqui. Qual é o probleminha? Olha só. Qual é o probleminha? Cinco mais quatro dá quanto? Cinco mais quatro dá nove. Só que qual foi o lado que está sobrando? Se eu estou usando o lado cinco e o lado quatro para fazer a conta, está sobrando o lado nove. Nove é igual a nove. Tá, professor. Nove é igual a nove. Eu concordo com o senhor, que nove é igual a nove. Mas veja que lá naquele que foi triângulo, o resultado foi maior do que o que sobrou. Então, em todos, em todos, em todas as contas que a gente fez, quando faz a conta de menos, dá menor do que o lado que sobra. Dá menor. Quando faz a conta de mais, dá maior do que o lado que sobra. E isso acontece num triângulo. Aqui não está acontecendo. Aqui, para ser triângulo, teria que dar um maior. Só que ali está dando um igual. Então, você já começa a perceber qual é a condição. Tá? Qual é a condição para que a gente consiga fazer um triângulo? Vamos continuar, vamos continuar. Peguei agora o lado nove. E vou fazer menos o lado quatro. Sobra quem? Sobra cinco. Nove menos quatro dá cinco. Para ser triângulo, esse cinco teria que ser menor do que o lado que sobra. Só que quem está sobrando é o cinco. Cinco não é menor do que cinco. Cinco é igual a cinco. Então, aqui já deu problema. Por isso que essas medidas não constroem triângulo. Se você fizer agora o nove mais quatro, dá treze. Treze é maior do que cinco que sobrou. Ó, na continha de mais, funcionou. Mas na continha de menos, que tinha que dar menor do que cinco, não deu. E o último, nove menos cinco dá quatro. Quatro tem que ser menor do que o que sobrou. Só que quem sobrou foi quatro. E quatro não é menor do que quatro. Quatro é igual a quatro. Deu problema de novo. Bom, e aí eu já te convido, já te convido a tentar entender qual é a condição que faz um triângulo existir. É só a gente comparar com esse caso que deu triângulo e esse caso que não deu triângulo. No caso que deu triângulo, quando você pega dois lados, faz uma conta de menos, o resultado tem que ser menor do que o lado que sobrou. Quando você faz a conta de mais com esses mesmos números que você pegou, o resultado tem que ser maior do que o lado que sobrou. E isso em todas as possibilidades que você vai fazer as contas. Por que todas as possibilidades? Porque o triângulo tem três lados. Então você faz com dois, depois pega outros dois, depois pega outros dois. Você consegue fazer isso três vezes. Mas, 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 entendendo qual é a condição, como é que a gente escreve isso para fechar o pensamento? A gente escreve dessa forma. Qual é a condição de existência de um triângulo? A condição de existência é a soma das medidas de dois lados precisa ser maior do que o terceiro lado. Pega dois lados, faz a soma maior do que o que sobrou. Mas é só isso? Não. Quando você fizer a diferença, a diferença é conta de menos, subtração. Quando você faz a diferença das medidas de dois lados, precisa ser menor do que o terceiro lado. Pegou os dois lados que você usou na soma, faz também a conta de menos, vai ter que dar menor do que o lado que está sobrando. Então, triângulo para ser triângulo, tem que acontecer isso. Se não acontecer isso, como foi nesse caso, não vai dar para construir um triângulo. Beleza? Tranquilão? Bom, então, essa é a condição que faz com que um triângulo, ele exista. Belezinha? Tranquilo? Bom, vou retirar essa tela rapidinho. É mágico, ó. Clicou, saiu. E vamos colocar a outra tela que a gente precisa colocar agora, que também é rapidinho. Olha só, logo, logo vai aparecer para você. Eu disse, eu avisei. Então, vamos lá. Já fomos ao quadro, já entendemos a condição de existência de um triângulo. Espero que sim. Será que você curtiu essa aula? Eu espero que sim, porque para mim foi muito massa, né? Para mim é sempre bacana estar aqui com você. Tá bom? O que é que foi importante para a gente, nessa aula de número 15, reconhecer a existência e a importância dos triângulos em situação do mundo real? Os triângulos são figuras geométricas muito importantes em situações do nosso mundo real. E também reconhecer e entender a condição que faz com que um triângulo exista. Triângulo só existe se acontecer isso. Isso que foi demonstrado lá na tela durante essa aula. Tá bom? Tranquilo? Bom, mas eu sempre proponho que você continue aprendendo fora desse nosso momento juntos. Terminou esse vídeo? Continua estudando, certo? Para isso, eu vou deixar um material aí na descrição, que é um link. Nesse link, você vai ter acesso a um vídeo muito bacana e que fala um pouco mais sobre essa coisa da condição de existência de um triângulo. E aí, com esse vídeo, vai te ajudar a você fortalecer as ideias que nós tivemos aqui nessa aula sobre o assunto que a gente precisava estudar. Tá bom? Tranquilo? Bom, então, para essa aula é só. Me despeço de você, já com muita saudade, esperando a próxima aula. E não esquece que matemática não é problema, matemática é solução. Valeu? Até mais!